A gente sabe que todo mundo lida com dinheiro e de alguma forma poderia ser capaz de enriquecer. Você não precisa ganhar milhões todos os meses para você conseguir ser rico, conseguir se aposentar muito bem, com uma qualidade de vida interessante, muito pelo contrário, todo mundo pode de alguma forma chegar lá na sua aposentadoria e conseguir viver de renda passiva com seus investimentos e tudo mais, ou de algumas outras formas. O ponto é que para você conseguir se aposentar bem, você precisa de alguma forma gerar uma renda passiva e conseguir fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Até existe um ditado que fala que você só vai conseguir de fato se aposentar tranquilamente a partir do momento que você consegue ganhar dinheiro, até mesmo dormindo. E para isso existem basicamente duas grandes formas que podem até ser destrinchadas em outros tipos também, mas existem duas grandes formas de você conseguir enriquecer e é sobre elas que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stewart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e se você já é membro aqui do canal, já acompanha os conteúdos aqui, gosta bastante e confia antes mesmo de assistir que o vídeo vai ser de qualidade, já deixa seu like aqui embaixo que isso é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que esse é um conteúdo de valor para você, possivelmente é para outras pessoas também e com isso o YouTube vai espalhando esse conteúdo para cada vez mais pessoas e com isso a gente consegue levar essa mensagem para mais gente também que possivelmente queira enriquecer, conseguir ganhar dinheiro, conseguir viver de renda daqui a uns anos, então se esse conteúdo é de valor para você, se você curte o trabalho aqui do canal, deixa seu like que isso é muito importante aqui para a gente, beleza? Então vamos lá, a primeira grande forma de você conseguir enriquecer é você começar a empreender e muita gente acha que isso é super complicado, tem que empreender, criar empresa e tudo mais, mas empreender é mais simples do que parece, né? Como que você vai empreender, em que e tudo mais? Basicamente para você conseguir enriquecer empreendendo, você vai ter que criar uma empresa, desenvolver um negócio que ele vai começar a crescer, você vai contratar pessoas até chegar o momento que o seu próprio negócio está trabalhando sem depender exclusivamente de você ali, ou seja, você tem lá alguns gestores, alguns administradores, pessoas em cada área do seu negócio que se você não tiver lá no negócio, se você precisar por algum motivo fazer outras coisas da sua vida, viajar até mesmo, ou o que quer que seja, se não quiser ficar lá no dia a dia do negócio, você chegou no momento que o seu negócio continua trabalhando para você, as pessoas vão vender, você vai ter que pagar os fornecedores, vai ter que pagar tudo, mas no final do mês vai gerar lucro, vai colocar lucro no seu bolso, ou até mesmo o seu negócio vai crescendo, vai se valorizando e você vai aumentando o seu patrimônio ali investido naquele negócio. Então essa é uma das formas de você empreender, que é você criando negócios que vão trabalhar sem depender da sua imagem. E muitas pessoas que estão começando têm um grande problema em relação a isso, que o negócio delas depende da imagem delas, né? Então o caminho que você deve seguir é buscar cada vez mais fazer a sua empresa, fazer o seu negócio depender menos de você. Mas para você começar o negócio, vamos voltar desde o primeiro passo, né? O que você tem que fazer para começar o negócio? Você não precisa ter uma ideia disruptiva, criar uma nova empresa bilionária, criar nova Amazon, Facebook, Apple, uma empresa que vai revolucionar o mundo, uma Tesla da vida, você não precisa de nada disso. Empreender nada mais é do que solucionar problemas. Então você precisa identificar algum problema na sociedade, algum problema que você enxerga, que seja na sua vida, e você precisa primeiro validar esse problema. Esse problema que você está enxergando, ele realmente existe, e muitas pessoas têm esse problema, então você vai ter que fazer ali uma pequena pesquisa de mercado, vai ter que entrevistar pessoas, vai ter que descobrir e validar de fato se aquele problema é um problema de muitas pessoas. Porque de nada adianta, você tem um problema que é só seu, e aí ninguém tem esse problema também, então você não vai conseguir resolver esse problema para as outras pessoas, não vai conseguir gerar um negócio em cima disso. Então o primeiro passo é você identificar um problema e validar esse problema. E a partir disso você vai começar a pensar como solucionar esse problema, o que você vai fazer para de fato conseguir eliminar esse problema da vida das pessoas, ou pelo menos tornar a vida dessas pessoas um pouco mais leve em relação a esse problema, vai facilitar de alguma forma. E aí depois você tem que descobrir se essa solução que você criou, essa forma de resolver aquele problema, as pessoas de fato gostam daquilo, se elas aceitam resolver aquele problema daquela forma, e mais, se elas estão dispostas a desembolsar qualquer quantia de dinheiro que seja para resolver esse problema. Porque muitas vezes as pessoas têm algum problema, mas elas não ligam para esse problema, não é algo tão relevante na vida delas, que elas simplesmente não estão dispostas a pagar para alguém resolver esse problema para elas. Então nesse caso você não consegue ter um negócio também, porque por mais que você tenha um problema, que tenha uma solução, as pessoas não querem pagar por isso. Então primeiro você precisa ter o problema, depois você encontra uma solução, e vai ver se as pessoas estão de fato dispostas a pagar por esse problema, e não necessariamente você precisa já criar um super aplicativo que vai resolver esse problema e tudo mais. Você precisa fazer o mínimo produto viável, você precisa saber de alguma forma muito simples e muito barata, alguma forma similar de resolver aquele problema, que vai resolver da mesma forma que o seu produto resolveria. Por exemplo, o MVP da Uber, da Easy Taxi e tudo mais, como que foi no caso da Easy Taxi? O Thales Gomes até mesmo conta isso várias vezes. Eles simplesmente não tinham um aplicativo, não tinha nada disso, eles queriam testar para ver se as pessoas realmente estavam dispostas a pedir um táxi pela internet. Então ele criou um formulário na internet falando onde você está, para onde você quer ir, qual que é a rua, que roupa que você está, e que horas você quer o táxi na sua porta. Então a pessoa digitava lá, e aí ele pegava todas as informações, ligava para um ponto de táxi, na época você tinha que pegar o táxi, ou chamando na rua mesmo, ou até mesmo ligando para o taxista, e eles ligavam, falavam, eu quero um táxi para esse lugar, para essa pessoa e tudo mais, o táxi chegava lá, e as pessoas de fato estavam dispostas a fazer isso. E percebe que esse formulário muito simples na internet, super fácil de fazer, resolve exatamente a mesma situação que um aplicativo super elaborado resolveria. Então é exatamente isso que você tem que fazer, você tem que ver alguma forma super barata de testar aquele seu produto antes de gastar milhares, milhões de reais para desenvolver uma solução de fato que vai ser aquela que você vai usar. Então, feito é melhor do que perfeito, não comece já gastando milhares de reais sem você saber se as pessoas de fato vão usar. Comece aos poucos e vai testando ao longo do caminho. E aí nesse caso, o segredo é muito simples, para você conseguir enriquecer, você vai ter que agregar valor na vida de quanto mais pessoas melhor, ou seja, na medida que você vai agregando valor na vida de milhares de pessoas e as pessoas estão dispostas a pagar por aquele valor agregado, você vai conseguindo embolsar quantias de dinheiro. Não literalmente você embolsando, mas a empresa vai gerando receita, vai gerando faturamento, que no final do dia, depois de pagar tudo que tem que pagar, isso acaba virando lucro no seu bolso também. Isso a gente já liga com outro ponto, que é você precisa entender minimamente de contabilidade caso você queira empreender. Você precisa entender o que são ativos, o que são passivos, que ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, alguma coisa que vai trabalhar para você, que vai de fato, de alguma forma, gerar algum benefício econômico, gerar receita, gerar qualquer coisa do tipo assim, reduzir o seu custo, enquanto passivo é aquilo que você vai ter que pagar, é o que você está devendo, é alguma coisa que vai tirar dinheiro do seu bolso. Você precisa entender o que é receita, custo, despesa, lucro, a diferença de custo e despesa, muita gente não sabe, inclusive, você precisa entender exatamente sobre isso. Inclusive, eu tenho uma playlist no meu canal que eu falo vários conceitos de contabilidade, que para você que quer investir ou quer empreender, isso é muito importante. Então, são coisas complementares, se você quer investir, você precisa ter alguma noção de empreendedorismo, mas se você quer empreender, você precisa ter alguma noção de investimento, de contabilidade e tudo mais. Então, essa playlist pode te ajudar bastante. E aí, você precisa ter essa noção de tudo que acontece na contabilidade, porque no final do dia você quer gerar lucro. E aí, como você pode gerar lucro? Você vai ter que vender mais, você vai ter que vender mais para mais pessoas, você vai ter que gerar alguma forma de receita recorrente para vender cada vez mais para as mesmas pessoas, você vai ter que, de alguma forma, achar como reduzir os seus custos, como reduzir as suas despesas proporcional ao que você está faturando, para gerar cada vez mais lucro, porque no final do dia é o lucro que vai entrar no seu bolso, é o lucro que vai te gerar essa renda mensal. Ou até mesmo, de alguma forma, que a empresa vai se valorizar ao longo do tempo para você conseguir aumentar o seu patrimônio, aumentar o valor daquela empresa para, possivelmente, vender essa empresa lá na frente e embolsar uma grande quantia de dinheiro de uma única vez. E aí, só para finalizar essa parte, é aquilo que eu estava falando no começo. Enquanto o seu negócio depender exclusivamente de você ou da sua imagem, você não vai conseguir ser livre financeiramente, você não vai conseguir, de fato, enriquecer, porque por mais que você tenha milhões na conta, você continua precisando trabalhar para, de fato, o negócio continuar girando, porque se ele depende de você e você sai, o negócio acabou, e aí, nesse caso, não tem muito o que fazer. Então, você precisa encontrar uma forma de o seu negócio não depender da sua imagem, seja contratando alguém para gerenciar a empresa e você ficando só de conselho, ou até mesmo qualquer coisa do tipo para a empresa não depender exclusivamente de você e você conseguir ser cada vez mais livre ao longo do tempo. Antes da gente falar a segunda forma, eu quero fazer três simples perguntas muito rápidas para você, que isso vai ajudar demais a trazer um conteúdo mais personalizado para aquilo que vocês querem. A primeira delas é, você quer empreender ou já empreende? A segunda é, em qual área, qual setor, o que você quer fazer, que tipo de empresa você quer ter ou tem? E a terceira é, se faz sentido eu trazer mais conteúdos como esse, conteúdos de empreendedorismo, conteúdos de negócio, além de investimento, porque, querendo ou não, está tudo relacionado, né? Então, eu queria saber se faz sentido para você, se você gostaria de conteúdos como esse também, para sair um pouco daquilo muito técnico dos investimentos e trazer um pouco mais para empreendedorismo, negócios, finanças pessoais e tudo mais. Então, comenta aqui embaixo, por favor, que isso é muito importante para eu saber e conseguir entender exatamente aquilo que você quer, aquilo que faz sentido ou não para você, beleza? Então, comenta essas três coisas aí, que vai ajudar demais. E a segunda forma é uma coisa muito simples, que a gente já fala demais aqui no canal, para quem acompanha, que são exatamente os investimentos. Porque muita gente não quer empreender ou simplesmente não tem aptidão, não tem aquelas habilidades necessárias para empreender ou simplesmente não faz questão, quer trabalhar em alguma empresa, quer ajudar em algum outro projeto e não faz questão de ter o próprio negócio. E também está tudo bem, cada um tem o seu perfil, não tem nada de errado em escolher um ou outro. Alguns querem ser empreendedor, outros querem ser executivos ou até mesmo outros nem querem chegar em nenhum desses dois, querem ficar ali no meio da empresa e tudo mais. E está tudo certo, cada um com as suas preferências. Mas o fato é que se você não quer empreender e não quer ter uma empresa que vai conseguir gerar essa renda para você, sem depender do seu trabalho ali, você vai precisar investir o seu dinheiro. Porque a gente sabe que o INSS não vai chegar lá daqui 50, 60 anos. Se a gente quiser aposentar pela Previdência Pública, a gente não vai ter uma qualidade de vida muito interessante. E é por isso que a gente precisa começar a investir. E o que é investir? É basicamente você pegar uma quantia de dinheiro ali todos os meses e colocar esse dinheiro para trabalhar para você. Da mesma forma que em uma empresa, você pode contratar pessoas que vão, de alguma forma, agregar valor com o seu trabalho na sua empresa, ajudar você a vender mais, ganhar mais dinheiro também, você pode pegar o seu dinheiro e usar esse dinheiro como se fosse um escravo, literalmente seu. O seu dinheiro vai trabalhar para você 24 horas por dia, sem você precisar ficar obrigando ele, sem precisar pagar nada que você precise pagar, por exemplo, um funcionário seu, algum colaborador. Então, o dinheiro é um excelente escravo que a gente tem, que ele vai, de fato, trabalhar para a gente o dia inteiro, sem a gente precisar preocupar. E aí, na medida que a gente vai colocando cada vez mais dinheiro nos nossos investimentos, ações, fundos imobiliários, tudo mais, a gente pode conseguir aumentar cada vez mais o nosso patrimônio, porque, afinal, cada centavo que a gente coloca, cada real que a gente deixa investido, é um funcionário mesmo, trabalhando para a gente, para gerar essa renda passiva e gerar dinheiro enquanto a gente dorme, ou enquanto a gente viaja, o que quer que seja. Então, a gente vai investindo para cada vez mais, ao longo do tempo, a gente conseguir ter uma renda passiva mensal que vai ser capaz de cobrir todas as nossas despesas. E nesse momento, é o momento que a gente chega na nossa independência financeira, que a gente pode escolher se a gente vai aposentar ou não, porque o nosso patrimônio está trabalhando para a gente e o valor total que ele gera, os nossos rendimentos daquele patrimônio, é suficientemente maior do que tudo que a gente precisa para viver numa qualidade de vida muito interessante. Então, essa é a maravilha dos investimentos, que enquanto o empreendedor não necessariamente precisa ter esse patrimônio gerando renda para ele, porque ele pode ter um negócio que o negócio em si trabalha para ele sem precisar depender da imagem dele, a pessoa que não quer empreender, ela precisa enriquecer utilizando os investimentos. Nesse caso, pode até ser que demore um pouco mais, tenha um prazo um pouco mais longo, mas ainda assim, é possível, porque é uma questão de matemática também, tem aquela fórmula dos juros compostos que o tanto que você vai ter lá na frente vai depender basicamente da sua rentabilidade, vai depender do prazo que você tem investido e também do valor que você está investindo. Então, se você não tem muito dinheiro para investir, não tem problema, se você não quer correr muito risco e não quer buscar uma rentabilidade muito interessante, tudo bem também, porque o tempo está muito a seu favor. Então, se você está começando muito cedo, você tem condições de ter juros sobre juros, aquela história dos juros compostos que vão potencializar o seu patrimônio ao longo do tempo. E aí, basicamente, no que a gente precisa investir para cumprir esses nossos objetivos? E o que eu gosto de falar é para você investir em ativos geradores de renda. São ativos que, periodicamente, eles vão te pagar algum provento mensal, algum dividendo, algum aluguel, o que quer que seja, porque é isso que vai fazer a gente aposentar. De nada adianta a gente ter 100 milhões de patrimônios se esse patrimônio está ali imobilizado sem gerar nenhuma renda, porque a gente não vai conseguir usar aquele dinheiro para viver. O que a gente precisa é ter um fluxo de caixa ali todos os meses que a gente vai usar para pagar nossas contas. Então, se a gente tem ali, por exemplo, 100 milhões em terras sem ter nada construído, sem ter ninguém alugando aquela terra, sem ter aquele aluguel recebendo nosso bolso todos os meses, a gente nunca vai conseguir viver de renda, porque os 100 milhões que a gente tem estão totalmente imobilizados sem gerar renda. Então, a gente vai ter que vender pedaços de terra todos os meses para a gente conseguir usar um pedaço desse patrimônio para sobreviver. E aí, quais são os dois principais ativos geradores de renda que a gente tem aqui? Basicamente, o primeiro deles são as empresas. Então, as empresas, igual eu mencionei no caso do empreendedorismo, são pessoas trabalhando. Então, você pode investir em empresas, seja na Bolsa de Valores, seja até mesmo fora, se você queira comprar participação em um restaurante, em um supermercado, em uma padaria, o que quer que seja. Isso são empresas e vão gerar valor ao longo do tempo e, consequentemente, essas pessoas trabalhando para você, gerando lucro, a empresa valorizando. Quando a empresa tiver o lucro no final do ano e for pagar esse lucro para os seus sócios, você, enquanto um sócio, tem direito de receber aquele lucro também. Então, você vai receber na sua conta corrente, seja da corretora ou até mesmo do banco, aquele valor referente à sua parcela do lucro. Então, na medida que o tempo vai passando e você vai recebendo cada vez mais lucro e vai reinvestindo esses lucros para, no mês seguinte, no ano seguinte, ganhar ainda mais, isso vai virando uma bola de neve e isso é fenomenal, é exatamente isso que você tem que fazer. No começo, vai ser muito pouco, eu sei, muita gente começa a ganhar centavos ali todos os meses e está tudo bem, mas na hora que você junta esses centavos com os seus aportes mensais, ao longo do tempo, esses centavos vão virando reais, vão virando dezenas, centenas, milhares de reais e isso, ao longo do tempo, vai ser capaz de pagar suas contas todos os meses. Você só precisa, por exemplo, acreditar mesmo e ter a disciplina de investir lá todos os meses, porque por mais que demore, é questão de matemática, não tem erro, a gente tem as três variáveis na fórmula para chegar lá no tanto que a gente vai ter lá na frente e vai ter a renda mensal daquele montante que a gente está acumulando. Então, se você tem questão de tempo, rentabilidade e valor investido, por mais que você não tenha o valor investido muito alto e uma rentabilidade muito alta também, se você usa o tempo a seu favor, você consegue sim chegar lá na frente, então as empresas são um excelente mecanismo, um excelente ativo gerador de renda. E o segundo ativo gerador de renda que eu gosto bastante, principalmente pelo fato de ter uma volatilidade um pouquinho menor que as empresas e ainda pagarem fluxos de caixa, os aluguéis, os proventos todos os meses, são os fundos imobiliários. E aí, fundos imobiliários é mais fácil de explicar porque muita gente conhece, o brasileiro entende muito bem de imóveis. E aí, os fundos imobiliários funcionam exatamente da mesma forma que um imóvel comum. Você vai lá, coloca o seu dinheiro, vai ter lá um inquilino que vai viver ou até mesmo uma empresa que vai trabalhar naquele seu imóvel vai pagar aluguéis mensais, trimestrais, o que quer que seja e ao longo do tempo esse fundo imobiliário vai pagar essa renda para você, vai distribuir esse fluxo de caixa para você. E a diferença é que vai ter um gestor especializado trabalhando ali dia após dia entendendo quais são os melhores lugares para comprar, para poder alugar e tudo mais, como que vai diversificar a carteira do fundo para saber se vai concentrar mais em algum setor, se vai virar um fundo de logística, um fundo de shopping, o que quer que seja. E para a gente finalizar eu queria falar que se você quer entender exatamente como investir em fundos imobiliários, como investir em ações na prática, eu vou deixar aqui na descrição dois vídeos investindo tanto em ações quanto em fundos imobiliários na prática para você entender como que funciona o operacional de você ir na Bolsa de Valores e comprar uma ação. Óbvio que você não vai lá na Bolsa, isso é tudo no seu celular ou até mesmo no seu computador, é muito simples, muito fácil e rápido. Então eu vou deixar aqui o passo a passo para você entender um pouquinho melhor caso seja de seu interesse também. Beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stewart e bora enriquecer.